Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui nesse vídeo para te falar sobre o olho marrom, o olho hematogênico. Para quem já estudou as constituições eridológicas, sabe que o olho marrom é chamado íris hematogênica, porque nós temos a íris linfática, a íris mistobiliar e temos a íris hematogênica também. Bom, todos nós, quando nos deparamos com o olho marrom, nós já ficamos preocupados, né? Na verdade, eu digo para vocês que quando eu comecei a trabalhar com eridologia, eu ficava muito preocupado, porque o olho marrom a gente fica pensando, puxa vida, para começar pela fotografia, né? Como que eu vou conseguir observar os sinais na íris se a foto não fica boa? Mas isso foi lá 16 anos atrás. Hoje nós já temos lentes melhores, máquinas melhores, né? Saímos da ideia daquela cyber shot pequenininha. É o que a gente tem no Brasil, né? Equipamentos que consigam agora pegar melhor esses sinais que a íris hematogênica tem. Eu digo para vocês que hoje em dia, quando aparece uma pessoa com o olho marrom, eu já não me apavoro mais, porque as descobertas foram tão intensas, tão maravilhosas, que hoje parece que o olho marrom, o olho hematogênico é até mais fácil de analisar que uma íris linfática ou uma íris mistobiliar, tá bom? Então, eu quero te convidar a fazer uma uma viagem, né? Um passeio em alguns sinais e onde eu vou fazendo com vocês algumas reflexões, tá bom? Então, vamos lá. Íris marrom em detalhes. O olho marrom, ele tem sinais muito peculiares. O olho marrom, ele ocupa mais ou menos 80% das íris do planeta, né? Nós temos mais íris marrons do que mista miliária e linfática juntas, né? Se nós observarmos toda a região da Ásia, né? Toda a região do Oriente, é uma predominância muito grande de olho marrom. Não precisamos nem ir muito longe, né? No próprio Brasil, né? Existem regiões como Norte, Nordeste, o próprio Centro-Oeste também, nós verificamos muitas íris marrons. Eu estou aqui no sul do Brasil, então aqui nós percebemos muitos, né? Muitos descendentes de alemães, de italianos, ucranianos, poloneses. Então, a gente observa muitas íris linfáticas e muitas íris também do tipo mistabiliar. Agora, os nossos alunos, eles ficam muito preocupados, né? Com o olho marrom e a gente orienta ao longo do curso uma boa fotografia, uma boa iluminação. O diferencial para analisar uma íris marrom é realmente uma boa fotografia, uma boa iluminação, para que a gente consiga ver os detalhes, né? Na íris marrom. Obviamente que é necessário um certo conhecimento desses sinais modernos. Quem começou a pesquisar bastante foi um dos grandes professores, que eu considero um dos melhores eridologistas do mundo, o doutor John Andrews, da Inglaterra. Ele pesquisou muito o olho marrom, porque ele começou a fazer muitos trabalhos na Índia e na Birmânia, em toda essa região, né? Do Oriente. Ele começou a fazer muitas análises e muitas investigações de sinais peculiares, sinais, detalhes de sinais, né? E ele foi chegando a muitas descobertas. Ele nos contou em cursos que, às vezes, de uma turma de 100 participantes, 98, 99 desses participantes tinham olho hematogênico e um, dois participantes tinham uma íris mistabiliar. Posto que, no tempo que ele ficou estudando por lá e ficou dando cursos por lá, ele chegou à descoberta de sinais muito peculiares, que são sinais dos olhos marrom, são sinais das íris hematogênicas. Aqui eu trago para você uma imagem de uma miose, né? Inicialmente, a gente deve fazer uma boa, um bom entendimento das dinâmicas populares no olho marrom. Na verdade, gente, a análise do olho marrom, ela passa desde as dinâmicas populares até até sinais mais profundos. Entender toda a dinâmica popular é muito importante para o olho hematogênico. Na verdade, dentro da eridologia moderna, a análise da borda popular interna, o que que está acontecendo com a borda popular interna? O que está acontecendo com a zona popular? E o que está acontecendo com as dinâmicas do colarete? São muito importantes. Muitas íris marrons quase não tem nada de sinal do colarete para fora, que é o que a gente chama de zona ciliar. Por isso que é importante você ter um entendimento do que está acontecendo aqui dentro, na zona popular, através do mapa da zona popular, né? Porque nós temos muitos órgãos aqui dentro, e na borda popular e no colarete. Então, esse mapa, né? Da zona popular é de extrema importância. Se eu perguntar para vocês quais os sinais que mais chamam a atenção sua nessa íris hematogênica? Talvez você perceba esses raios, né? Talvez perceba até o próprio colarete mais constricto. Mas observe que nós vemos aqui duas criptas, é um olho direito, e essas criptas estão na área do intestino delgado, especificamente na área do hílio, né? Aqui bem nesse ponto. E nós observamos aqui uma introflexão no colarete, justamente na área da suprarenal. Isso aqui para nós é uma combinação de sinais muito importante para essa pessoa. Então, veja que a análise do olho marrom, para que a gente tenha sucesso, nós precisamos ter certos conhecimentos relacionados à iridologia moderna. Claro que às vezes nós observamos sinais bem marcantes na zona popular, e às vezes a gente fica perdido de qual sinal deve começar, porque às vezes a íris marrom, ela não tem quase nada de sinal, e às vezes ela tem sinal demais, que a gente fica em dúvida por onde começar, né? Esse é o mapa da zona popular que eu comentei com vocês, onde nós observamos vários órgãos aqui dentro. Então, quando você observa uma íris marrom cheia de criptas, pontos de defeito, tudo aqui dentro da zona popular, ter o conhecimento desse mapa é importantíssimo. Muitas vezes não vemos nada na zona ciliar, mas na zona popular tem muitos sinais. A análise do olho marrom, para uma boa análise de um olho marrom, nós precisamos ter conhecimentos específicos das pissoras, os formatos, as colorações, e entender que, obviamente, numa íris marrom, você não vai ver um pigmento amarelo, um pigmento laranja. Pode até ver alguma coisa, algum detalhe, mas a maior parte dos pigmentos são de cor alcatrão, e entender a dinâmica endócrina desses pigmentos é muito importante. Observar sinais marcantes no colarete, como ponte, e como vários tipos de colarete que foram descobertos recentemente, observar sinais como esses nódulos é muito importante para você entender o que está acontecendo com aquela pessoa, e principalmente também na questão desses mamilos, que nós observamos aqui, que são as famosas mamilações. São sinais muito peculiares dos olhos marrons. Quando a gente observa uma íris linfática, a gente observa aquele rosário linfático, e os alunos perguntam, mas como que a gente vai ver isso no olho marrom? No olho marrom a gente vê outro tipo de sinal, que pode mostrar a mesma coisa, só que são outros sinais. É muito comum nós observarmos o arco corneano, o gerotoxon, no olho hematogênico, que nem sempre está ligado às questões de colesterol ou artérias. Frequentemente sim, mas existem interpretações mais atuais desses sinais, que a gente vê nesses estudos do olho marrom. Muito importante também no olho marrom relacionar tudo o que a gente está vendo na zona pupilar com a borda pupilar e também com a esclera. A combinação de todos esses sinais nos leva a um sucesso numa avaliação de olho marrom. Então, prestar atenção em despigmentações, nesses anéis, faz parte do conhecimento específico do olho marrom. É isso que eu proponho para você que está assistindo esse vídeo, se você é heredologista, gostaria de aprender a analisar melhor o olho marrom. De repente, eu posso te ajudar. A proposta é que esse curso de análise do olho marrom comece amanhã. Amanhã será dia 25. Amanhã, dia 25 de junho, começará uma jornada de estudo do olho marrom. Dia 25 de junho, às 20 horas. Se você estiver vendo esse vídeo depois, não se preocupe que as aulas ficaram todas gravadas e você poderá assisti-las no tempo que você quiser, na hora que você quiser, ok? Mas amanhã, dia 25, na verdade, esse vídeo eu estou gravando hoje, dia 24, ele deve ir no YouTube no dia 25, né? Você deve estar vendo a partir do dia 25. Então, ele vai começar e serão oito aulas de uma hora e meia. Será uma jornada aí de 12 horas de estudo do olho marrom, ok? Se você quiser me acompanhar nesse estudo, esse curso já está confirmado, porque ele é um dos módulos da formação Master de Heredologia e uma turma que está vindo desde, né, do módulo 1, esse é o nosso módulo número 17 do curso. Mas se você quiser assistir esse módulo isoladamente, o Instituto está abrindo essa possibilidade, porque muitas pessoas têm dúvidas em como analisar o olho marrom, ok? Então, te espero, de repente, nesse curso, te espero nesses estudos do olho marrom. Até breve, gente. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.